Música Estamos muito felizes, mais um projeto de nossa autoria que defende os consumidores, que defende a saúde pública. É um projeto que obriga os supermercados e estabelecimentos congêneros a colocarem em gôndolas específicas a informação clara e precisa aos consumidores de produtos próximos da data do vencimento. Por que isso é importante? Porque normalmente esses produtos junto com outros ou associados à palavra promoção, liquidação induzem o consumidor a comprar os produtos sem essa informação específica, que é uma condição do Código de Defesa do Consumidor e também uma proteção aos consumidores para que consumam os produtos sabendo a proximidade da data de validade e também sabendo o porquê dessa promoção. Senão nós estaríamos induzindo esses consumidores ao erro. Estamos felizes por mais esse avanço em defesa dos consumidores e construindo na cidade de Anápolis uma política pública eficiente em favor de toda a sociedade. Música